Muitos empresários já me perguntaram qual o melhor formato para divulgar a minha empresa, meu produto, meu serviço. A resposta é simples, depende, depende do seu objetivo. Por exemplo, se você precisa apresentar a sua empresa para outra pessoa, o vídeo institucional vai te ajudar muito, vai tornar mais simples essa apresentação. Agora, se você quer vender mais produtos, uma live vai fazer com que você possa apresentar eles de uma forma mais dinâmica, mais direta. E se você precisa gerar mais credibilidade, um outdoor com certeza é uma excelente opção. E o bacana de tudo isso é que o canal Ideal pode oferecer esses serviços para você. Se você quiser saber mais, pode entrar em contato com a gente.